Nossa maior medalha é o nosso projeto social. Eu cresci com... Eu vou chorar, viu, Caio? Ficar bonito. Eu cresci com o meu pai acreditando, sabe, na molecada. E eu falava, pai, hoje vai ter parceiro na escola lá, e aqui é a família, ele, não posso, eu tenho que estar com os meninos. Aí eu jogava futebol, né, pai, eu vou ter uma partida hoje, filho. Sua mãe que vai te acompanhar, porque eu tenho que acompanhar essa molecada. E eu ganhei muitos irmãos ali. E eu não entendia. Até o dia que eu fui, eu que caí de paraquedas no projeto deles, né. E ele gostava de falar assim, tô formando campeões. Caio, olha esse menino, tô formando campeões. E aí quando eu me tornei atleta dele, eu percebi o tanto que ele formou de cidadãos, né. Porque é um sonho, você vê o olho dele brilhar, não é nos meus treinos. O treino do atleta olímpico que pode chegar na Olimpíada, sabe. Que pode ganhar uma medalha olímpica. Era aquele menininho que entra no estádio lá e ele fala, vai lá pro Mil, que eu quero fazer um teste. Aquele olho dele brilhar. Então foi nisso que a gente, que eu cresci aí, meu irmão, com esse projeto, sabe. Então, essa medalha, quando eu dei uma entrevista lá em quarto lugar no Rio, que eu dei uma criticada nisso. Que às vezes a gente quer olhar o valor da medalha financeiramente. Não o valor do que ela pode gerar de legado, né. Foi a palavra mais usada durante a Copa do Mundo e a Olimpíada. Legado, legado. Esse é o legado pra nossa cidade, sabe. De pegar aquele menino que talvez não tinha oportunidade. Que eu digo, projeto bom é que dá oportunidade. E é esse o nosso foco do nosso projeto. Chama CASO, Centro de Atletismo de Sobradinho. E dá essa oportunidade pra ele descobrir e performar dentro do talento dele. E dá essa oportunidade pra ele descobrir e performar dentro do talento dele.